Vamos lá, boa tarde a todas, a todos e a todes. Sejam bem-vindos ao SESC São Paulo. Meu nome é Jair de Souza Moreira Júnior. Eu sou pesquisador do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Irei apresentar o ciclo metamorfoses, pensar o mundo em tempos de pandemia. O Centro de Pesquisa e Formação do SESC tem como proposta constituir um espaço articulado entre produção e difusão de conhecimento, discutindo temáticas que são caras para a instituição, muitas vezes transversais e emergentes, envolvendo educação e cultura. O ciclo metamorfoses é mais uma dessas iniciativas e apresentará uma série de debates que se propõem a pensar o mundo, prospectando novos modos de vida e conviver, em tempos de pandemia. Onde intelectuais, artistas e ativistas, a partir de hoje até sábado, trarão suas reflexões e novas formas de pensar o mundo, em meio a incertezas, em um dos momentos mais graves do mundo contemporâneo. Ontem, iniciamos as atividades com dois debates, e agora, dando continuidade ao ciclo metamorfoses, teremos o segundo debate do dia, com a quarta mesa, com a temática, além do trabalho, as novas formas, as novas formas de subsistência da vida, da vida, desculpa. Para essa mesa, participarão, desculpa, eu falei a mesa errada, vou repetir aqui. Para a quarta mesa, é intitulada O Povo pelo Povo, a solidariedade nas comunidades, novos processos de reorganização comunitária nos territórios. Eu acabei citando a mesa anterior. Essa mesa teremos a mediação da Mariana Ruoco, nutricionista, mestranda do Programa de Formação Interdisciplinar em Saúde da USP, e assistente da Gerência de Saúde e Segurança Alimentar do SESC São Paulo. Teremos também a participação de Gera Guarani e Fábio Ivo Aureliano. Passo a palavra agora para a Mariana, que seguirá daqui para frente. Obrigado, Mari. Boa tarde, estão me ouvindo? Desculpa o equívoco também aí, vamos lá. Estão me ouvindo? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa mesa do ciclo metamorfoses. Antes de dar início a ela, eu vou explicar um pouquinho como vai ser essa transmissão. Essa sessão vai ter duas horas de duração, sendo que a primeira parte será para apresentação dos convidados e a segunda parte vai ser para atender as perguntas feitas pelos participantes. Todas as perguntas devem ser feitas pelo chat ao longo do encontro e elas serão repassadas para os convidados na segunda parte dessa mesa. A sessão vai ser gravada e para a utilização, na sistematização de todas as colaborações, a gente pede autorização dos direitos de uso de imagem e de voz de todos os participantes. Se alguém não autorizar, a gente pede a gentileza de se manifestar no chat. Solicitamos ainda que mantenham seus microfones desligados para uma melhor qualidade do áudio. Então, a mesa de hoje, como o Jair já falou, ela tem o tema O Povo pelo Povo, a solidariedade nas comunidades. E essa mesa vai trazer para a discussão os novos processos de reorganização comunitária nos territórios, nas instituições nacionais e no planeta. O retorno da prática do socorro mútuo, em que os pobres articulam suas próprias redes de solidariedade em um contexto de insegurança e desamparo. A ressignificação dos saberes ancestrais e comunitários, fornecendo chaves para um reenvolver da humanidade com o planeta, da convivência com os desmais seres. Os valores do bem viver, em que a humanidade de uma pessoa só tem sentido quando relacionada à humanidade dos outros, no sentido eu sou porque somos. A ideia dessa mesa é, então, provocar essa reflexão a partir da observação objetiva dos movimentos de solidariedade popular acontecidos neste contexto de pandemia. Os nossos convidados para essa mesa, que estão aqui conosco, são Fábio e Iva Aureliano. Fábio é líder comunitário, foi conselheiro tutelar por oito anos na Brasilândia e em São Paulo. Supervisor do Ecopontos da região noroeste de São Paulo por um ano e atualmente integra a rede Brasilândia Solidária, como membro do núcleo operativo e é um dos articuladores da primeira cooperativa de reciclagem da freguesia do O e da Brasilândia. E a Gerar Guarani, que está aqui conosco também. Gerar é liderança da terra indígena Tenonde Porã, localizada em Parelheiros, aqui em São Paulo. Gerar é formada em pedagogia pela USP em 2008 e ela é professora de Guarani, desenvolve ações culturais e trabalha com a preservação de sementes e a agricultura tradicional do seu povo. Sejam muito bem-vindos, Gerar e Fábio. E antes de eu abrir a palavra para eles e dentro desse contexto dessa mesa, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do programa Mesa Brasil SESC São Paulo. Bom, o SESC São Paulo, sempre atento às questões contemporâneas relacionadas com alimentação, lá em 1994, quando a fome atingia níveis alarmantes no país, níveis mais alarmantes do que agora, o SESC criou o programa Mesa São Paulo, hoje intitulado Mesa Brasil, porque o programa está presente em todos os estados brasileiros. Esse programa, ele tem o compromisso de minimizar a insegurança alimentar da população e o desperdício de alimentos, atuando entre um elo, entre empresas doadoras e instituições sociais receptoras. A coleta de alimentos é feita em vários locais, supermercados, mercados municipais, feiras livres, cerealistas, produtores rurais, centrais de abastecimento, padarias, confeitarias, indústrias e outros estabelecimentos diversos. E a distribuição desses alimentos é feita em instituições sociais cadastradas no programa, entre elas, abrigos, creches, casas de convivência, albergues, casas de repouso, casas de atendimentos para pessoas com necessidades especiais, entre outras. E os números são grandes. Hoje, o Mesa Brasil SESC São Paulo tem 1.200 empresas parceiras que doam alimentos e 1.100 instituições cadastradas. Com atuação em 90 cidades do Estado, só em 2019 foram distribuídas mais de 5 mil toneladas de alimentos, que complementaram a refeição de mais de 180 mil pessoas. Os alimentos doados pelos parceiros eles têm duas condições. Ou eles são excedentes, ou eles perderam seu valor comercial por estarem fora dos parâmetros de comercialização, no que diz respeito exclusivamente à sua aparência, pois são, claro, assegurados os padrões sanitários e sensoriais adequados ao consumo. E, além dessa coleta e da entrega de alimentos, o programa Mesa Brasil, ele também promove ações educativas para os assistidos das instituições sociais, buscando ampliar o conhecimento e autonomia e incentivar hábitos alimentares saudáveis. Essas ações, elas têm formatos diversos, oficinas, palestras, bate-papos e também temas diversos. Mas, como por exemplo, orientações acerca das boas práticas de manipulação de alimentos, armazenamento de alimentos, elaboração de cardápios e práticas culinárias diversas. Em especial, eu posso citar aquelas relativas ao conceito do aproveitamento integral de frutas, verduras e legumes. Bom, o programa ele é pautado na alimentação como direito. A emenda constitucional número 64, que foi aprovada em 2010, ela introduziu a alimentação como direito na nossa Constituição. Mas o programa, ele veio antes dessa emenda. O programa, ele é de 1994. Mesmo assim, de que direito a gente está falando? A gente está falando do direito à alimentação que não contempla somente a essencialidade da oferta de nutrientes e calorias para manter o corpo vivo. Mas esse direito considera também o atendimento às necessidades que abarcam as dimensões culturais, sociais e tantas outras dimensões que a alimentação abraça, tanto de indivíduos como de grupos. Bom, apesar da alimentação ser um direito, dados recentes do IBGE publicados agora em setembro neste ano mostraram que em 2018 o Brasil contava com mais de 10 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, em situação de fome, indicando o retorno do Brasil ao mapa da fome, da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esses dados revelam um retrocesso importante nessa área, porque eu não sei se vocês lembram, mas em 2014 o Brasil alcançou um fato histórico ao deixar pela primeira vez o mapa da FAO, o mapa da fome da FAO. Bom, somando tudo isso, e diante desse cenário inédito imposto pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, o programa Mesa Brasil, desde o início de abril desse ano, visando ampliar a oferta de produtos e o número de pessoas atendidas, promoveu ações para aproximar novos doadores e ampliar a rede de solidariedade, que é o tema da mesa de hoje. Bom, eu vou destacar alguns pontos de ações que o programa fez desde abril desse ano, desde esse momento que estamos em distanciamento social, enfim, várias medidas de controle da pandemia, e uma delas foi justamente que durante esse trabalho desde abril, o trabalho todo foi pautado na adoção de novos protocolos de boas práticas em todos os processos do trabalho, permitindo que as equipes do programa Mesa Brasil pudessem seguir as determinações das autoridades em saúde e conter a propagação do novo coronavírus e também se protegerem enquanto trabalham. Uma das primeiras ações em relação à distribuição de alimentos foi distribuir 37 toneladas provenientes dos estoques das comedorias do SESC. As comedorias são os espaços de alimentação das unidades do SESC São Paulo porque elas foram fechadas de um dia para o outro justamente atendendo as orientações das autoridades de saúde e esse estoque então seguiu para as instituições sociais por meio do programa Mesa Brasil. O programa nesse período também nesse período de pandemia autorizou que as instituições sociais cadastradas estendessem a distribuição dos itens em forma de cesta básica diretamente para as famílias das comunidades do entorno e que estavam em situação de vulnerabilidade. Então essa autorização para as instituições estenderem essa distribuição para o entorno foi algo que foi uma ação nova para atender esse aumento de pessoas vulnerabilizadas que a pandemia gerou. Bom, essa ampliação de atendimento ela conseguiu atingir 116 mil famílias além das pessoas já atendidas nas 1.200 instituições cadastradas. Então se a gente considerar que quatro pessoas em média por família esse número é bastante representativo. Bom, e com as novas demandas ainda nessa crise que não deixa de ser também uma crise sanitária além de crise econômica e social essa crise sanitária ela demandou que o produto também olhasse para para a doação para a coleta e doação de outros produtos. Então foram incluídos produtos de higiene pessoal e de limpeza e limpeza na lista desses produtos arrecadados. E por exemplo nesse período foram doados mais de 100 mil frascos de álcool 70 mais de 10 mil sabonetes mais de 13 mil máscaras e protetores faciais. Bom, esses são alguns exemplos do trabalho do programa Mesa Brasil durante a pandemia todo esse trabalho e esforço realizado desde abril então resultou na arrecadação de mais de 4 mil toneladas de alimentos que representa 65% a mais do que o arrecadado no mesmo período do ano passado. Ou seja, foram muitos esforços e muita união nessa rede de solidariedade e acho que para encerrar a minha fala só dizer que a história ao longo dos 26 anos do programa Mesa Brasil Sesc São Paulo ela pode ser um exemplo de inspiração enfim da essencialidade de tecer e fomentar redes de solidariedade na luta contra a fome aqui no caso unindo empresas e sociedade civil para amenizar o sofrimento de tantas pessoas. Bom então dando continuidade à mesa eu chamo então eu vou abrir a palavra para o Fábio lembrando que vocês vão ter de 20 até 30 minutos para apresentação então o Fábio fala primeiro depois a gente abre para gerar e as perguntas que virão pelo chat a gente vai a gente vai organizá-las para a gente fazer depois a apresentação dos dois passo a palavra então para você Fábio Olá boa tarde a todas boa tarde a todos um prazer estar aqui com vocês quero aqui primeiramente agradecer o convite e essa oportunidade de estar dialogando aqui nesse momento tão importante do Brasil e do mundo também quero agradecer aqui a Gerar que está aqui com nós a Mariana mas também a todos os organizadores meu nome é Fábio Ivo moro na Brasilândia já há mais de 30 anos e durante muitos anos trabalhei na iniciativa privada eu fui gerente comercial mas depois por conta da realidade de onde estou inserido terminei me envolvendo em alguns programas sociais alguns trabalhos sociais na região da Brasilândia e daí comecei a mudar o meu rumo de vida e de trabalho fui trabalhar com programas voltados para a infância e daí fui parar no Conselho Tutelar por 8 anos onde pude conhecer de fato e de forma mais aprofundada toda a Brasilândia hoje eu conheço todas as ruas todas as vielas todos os becos e algumas milhares de famílias espalhado pelo nosso território depois fui trabalhar de novo na iniciativa privada mas já no programa referente coordenando os ecopontos da região noroeste que vai daqui de Pinheiros até Santana daí participando de algumas ações voltadas ao meio ambiente e continuando atuando nessa questão social e atualmente estou ajudando na coordenação da implantação da primeira cooperativa de materiais recicláveis da região da freguesia do Oro Brasilândia queria iniciar a minha fala falando um pouco desse território onde estou inserido a Brasilândia está na região noroeste da cidade de São Paulo é uma população hoje no distrito de 312 mil habitantes então poderia ser comparado com a cidade de Porto Médio do estado de São Paulo desta população 52,60% é composto por mulheres ou seja a maioria da nossa população é mulher é uma região periférica com todos os problemas das periferias das grandes cidades nós temos na região da Brasilândia 29,6% da população vive em áreas consideradas como favela a população que trabalha com carteira assinada isso antes da pandemia era apenas 41,4% da população tinha trabalho formal ou seja com vínculo regular e é uma região onde a população ganha pouco os salários são muito baixos só para a gente fazer um comparativo na cidade de São Paulo 9,93% da população economicamente ativa ganha entre 8 e 12 salários mínimos na Brasilândia são 2,99% ou seja nós estamos bem abaixo da metade da população que ganha nessa média de 8 a 12 salário mínimo que é considerado um salário razoável da classe média paulista então nós estamos claramente longe de estar nessa condição mas queria falar um pouco com vocês também sobre essa característica da Brasilândia Brasilândia como território periférico ele é marcado sempre para as ações de solidariedade nas regiões da periferia apesar da violência ser algo sempre muito comum a solidariedade a solidariedade algo comum e rotineiro então esse tema do povo pelo povo e da solidariedade ele tem uma relação direta um bigal com o nosso território da Brasilândia e por isso que nesse momento de tantas dificuldades de novo foi a solidariedade que fez toda a diferença aqui no nosso território aqui na Brasilândia no mês de fevereiro que foi quando se iniciou as primeiras informações de forma mais regular sobre a questão da pandemia as pessoas imaginavam nas suas rodas de conversa e falavam que isto era algo muito distante era algo que estava longe do Brasil imagina se isso ia chegar no Brasil e se chegasse no Brasil a Brasilândia estava tão longe tão esquecida que não teríamos grandes preocupações com isso mas também os meses foram passando e aí quando chegou o mês de março no mês de março ainda era algo distante mesmo já tendo ocorrendo os primeiros casos de forma mais mais próximo da população aqui do Brasil no Brasil já ser uma realidade essa questão mas na Brasilândia ainda era tudo muito distante por conta que por conta das características da Brasilândia ser região periférica onde as pessoas a maioria vive em situação de emprego precário ou seja diarista empregada doméstica pedreiro ajudante pedreiro cameloso então você precisa sair durante o dia para trabalhar para ganhar o pão para voltar e comer a noite então não existe reservas econômicas onde possa dar o direito das pessoas ficar em casa para ver o que ia acontecer e assim o tempo foi passando e também os governos foram dando demonstrações que teríamos problemas muito graves porque enquanto o governo municipal e o governo estadual começava a falar de uma preocupação na nível nacional nós tínhamos o governo falando que não era algo a se preocupar que o que importava era cuidar da economia e que não se passava de uma gripe comum ou uma gripezinha como ficou popularmente conhecido e isso nós não podemos ser ingênuos de achar que um presidente recém eleito ele caiu ali por acaso ele foi eleito pela população então no momento que ele fala alguma coisa tem um peso as pessoas que votaram nele principalmente votaram nele porque acredita nele ou acreditava nele então no momento que ele aconselhava ou fazia ações que induzia as pessoas a manter uma rotina comum essas pessoas tendiam a manter uma rotina razoavelmente comum como era possível mesmo com algumas restrições que começavam a ser impostas mas aí vem chega abril e começa a aparecer os primeiros dados sobre contaminação em São Paulo o primeiro estado e a primeira cidade a ter casos e quando saem os primeiros bancos de dados sobre contaminação e mortes na cidade de São Paulo a Brasilanda figura como local com maior índice de contaminação e também com maior índice de morte e aí nós começamos a perceber que ao mesmo tempo que as pessoas tentavam manter uma certa rotina de irregularidade mas também vinha um grande problema que era o início das percas das vidas então de 10 famílias passaram para 20 e rapidamente chegou a 100 mortos e a 200 mortos e a 300 mortos e o governo municipal governo federal governo estadual nenhuma ação efetiva de proteção e de apoio às famílias e aí era quando a grande imprensa já noticiava e fazia recomendação que as pessoas ficavam em casa mas como ficar em casa se você não tinha o que comer na hora que acordava não tinha o que comer na hora do almoço não tinha o que comer na janta e com isso os dados foram se alavancando e aí é onde mais uma vez as lideranças da Brasilândia que em sua grande maioria estavam fazendo o que o consenso recomendava ou seja ficar em casa e se proteger e proteger suas famílias perceberam que não seria mais possível continuar ficando em casa e se protegendo porque os seus vizinhos estavam morrendo os seus conhecidos estavam morrendo a população da Brasilândia estava sendo dizimada com maior velocidade que já tinha sido registrada e quando nós fazíamos contato com as redes de serviço público que seja da educação que seja da assistência e que fosse principalmente da saúde percebíamos que não havia nenhuma ação governamental para amparar aqueles que não estavam nas nossas residências ou seja eu estou cuidando da minha família mas do lado de fora salves quem puder e com isso as lideranças começaram a se organizar e todo eu costumo falar que todos nós da Brasilândia começamos a identificar os atos de solidariedade não com grandes doações de empresas volumosas mas sim com ajudas dos vizinhos que compartilhavam o arroz compartilhavam o açúcar compartilhavam o gás e desta forma foi se aumentando no momento que você ia compartilhar as pessoas iam compartilhando e eu também ficando sem e começou a se perceber que haveria necessidade de ações mais articuladas e aí onde as entidades sociais da Brasilândia centenas de entidades sociais centenas de lideranças populares começam a se colocar numa situação de risco mas mesmo tomando todos os cuidados e as recomendações sanitárias começou a procurar as empresas as empresas médias do próprio território da Brasilândia mas também as grandes empresas a fim de demonstrar que a sociedade civil precisava estender a mão de forma solidária para esta população da Brasilândia e com isso se criou uma grande rede na Brasilândia de solidariedade muitas entidades atenderam mensalmente 500 famílias 1.000 famílias outras entidades 200 famílias mas logo ali em abril ainda também uma parte das lideranças das entidades sociais percebemos que não era possível enfrentar algo tão grande tão poderoso sem a ajuda do Estado e de forma de sua forma isolada onde cada um fizesse as suas próprias ações e daí aonde nasce a Rede Brasilândia Solidária a Rede Brasilândia Solidária ela surge ali no início de abril a partir de uma conversa com 5 6 lideranças e representantes de entidades sociais mas em 15 dias nós já éramos mais de 50 integrantes em 30 dias nós atingimos 250 integrantes da Rede Brasilândia Solidária e a partir do momento que nós chegamos em 250 integrantes onde as primeiras ações que foi definida era o objetivo era levar informação à população já que os governos não levavam e os serviços de saúde básica não foram dotados de equipamento nem de condição para se comunicar de forma adequada então as primeiras ações da Rede Brasilândia Solidária foi juntar esforços e parceiro e com isso nós conseguimos colocar uma estrutura de carro de som trio elétrico megafone a distribuição de todos os serviços de saúde do território da Brasilândia e de todas as lideranças da Brasilândia onde tivemos a maior ação de comunicação popular da história da Brasilândia foram mais de 100 horas de trio elétricos na Brasilândia e mais de 200 horas de carros de som e 150 faixas colocadas em pontos estratégicos levando informação para a população que aquela doença realmente era muito grave que era muito importante que todos pudessem fazer todas as ações possíveis de proteção pessoal e da proteção da sua família na forma do possível ficando em casa mas se saísse de casa seria muito importante ter muitos cuidados todos os cuidados de higiene lavando as mãos quem pudesse usar o álcool gel e utilizar máscara o que era uma coisa ainda pouco comum naquele momento mas ali duas três semanas adiante nós já percebemos que também não era possível levar adiante apenas essa ação porque as pessoas também não tinham máscara para usar e era uma coisa as famílias não tinham comida para comer muito menos máscaras para utilizar e daí nós desenvolvemos uma grande ação de distribuição de produção e distribuição de máscara em todo o território a rede brasilândia solidária distribuiu mais de 130 mil máscaras gratuitas para a população da brasilândia uma parte dela produzida pelas próprias costureiras daqui do território onde a gente conseguia tecido conseguia elástico e as costureiras de forma voluntária produziam e eram distribuídas essas máscaras como também através de parceiros que fizeram doações um pouco mais adiante a rede brasilândia solidária também entendeu que mesmo tendo muitas entidades no território fazendo ações de solidariedade distribuindo de marmitex a cesta básica kits de higiene mas também ainda era muito insuficiente porque as ações governamentais não chegavam e aí a rede brasilândia solidária também passou a atuar fazendo captação através de doações em condomínio de pessoas físicas do próprio território da brasilândia de profissionais que atuam na região da brasilândia mas também de empresas de fora da brasilândia fazendo doação e a rede brasilândia distribuindo essas doações as entidades parceiras para que pudesse chegar em todos os pontos mais vulneráveis da brasilândia com todo esse trabalho e com esse volume de pessoas na rede brasilândia solidária nós identificamos que para melhor organizar o trabalho fizemos e dividimos a rede brasilândia solidária em dez núcleos para que a gente pudesse garantir uma maior agilidade uma maior capacidade de reação então foi dividido o núcleo da educação o núcleo da saúde o núcleo da assistência o núcleo do trabalho e renda o núcleo da saúde o núcleo da pessoa com deficiência e com isto cada núcleo ficou responsável de dialogar com seus parceiros no território e identificar quais eram as maiores necessidades que nós temos um núcleo que chama internúcleos que é composto por um representante de cada um dos núcleos onde se reúne uma vez por semana e se traz a pauta de todos esses núcleos e para ver de que forma a rede brasilândia solidária pode atuar potencializando esse trabalho também a rede brasilândia solidária entendeu que nós não poderíamos apenas fazer solidariedade e enfrentar uma crise desse tamanho sem também fazer um embate com o governo de cobrar as políticas públicas nós tínhamos o hospital da brasilândia que iniciado as obras há quatro anos e continuava fechado então nós encampamos uma luta para que o hospital da brasilândia abrisse as portas porque não fazia o menor sentido você ter 90% da estrutura do hospital pronta com as portas fechadas sendo que a brasilândia era a população que mais morria pessoas de covid-19 em toda a cidade de são paulo em todo o brasil e o hospital lá fechado um hospital com capacidade para atender com 250 leitos fechados então essa foi uma das grandes bandeiras da rede brasilândia solidária também a cobrança da testagem também porque nós todos os especialistas apontavam que não tinha como se fazer planejamento não tínhamos como fazer ação estruturada se não tivesse o mínimo de testagem desse algum direcionamento o mínimo de previsibilidade então a rede brasileira da solidariedade também atuou na cobrança das políticas públicas mas retornando essa questão da solidariedade nós mesmo cobrando que o poder público também assumisse uma parte da responsabilidade nós vimos que mesmo quando o poder público ele tentava fazer alguma ação era totalmente incapaz de operacionalizar só para dar um exemplo a partir de uma cobrança do ministério público a cidade de são paulo passou que tinha um programa são paulo solidária onde ela captava recursos de empresas cesta básica principalmente para distribuir para as famílias mais carentes e o ministério público fez uma recomendação que a prefeitura atendesse as famílias com pessoas com deficientes ou seja então todas as famílias que tivessem pessoas com deficiência deveriam ser priorizadas nesse programa do município de são paulo e aí depois de um tempo dele implementado em um dos diálogos com os serviços daqui do território nós identificamos que a prefeitura de são paulo estava entregando 47 cestas básicas para as famílias que tinham pessoas com deficiência na cidade de são paulo aliás com deficiência na Brasilândia e aí nós questionamos mas por que 47 de onde saiu esse número não é o que nós conseguimos de identificar de famílias com deficiência para que a gente entregue a cesta básica e aí em 15 dias de ação de articulação da rede Brasilândia solidária nós identificamos 400 famílias com pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade para receber essas cestas básicas e a rede Brasilândia solidária assumiu todo o processo logístico de distribuição dessas cestas porque a prefeitura de são paulo não era capaz de fazer a entrega então elas a única opção que elas tinham era trazer as cestas de uma central de distribuição para um único ponto de distribuição para toda a região da freguesia do UOL Brasilândia então imagina a situação a pessoa que é deficiente físico ou deficiente visual ele teria que sair do seu espaço da sua residência numa situação dessa para ir buscar essa cesta básica se ela está numa situação de vulnerabilidade na sua grande maioria não tem carro próprio então ela teria que pegar um transporte público para ir até o local e trazer essa cesta básica de transporte público então por isso que com a possibilidade de atender um número grande na Brasilândia de pessoas com deficiência a prefeitura atendia apenas 47 famílias em 15 dias nós conseguimos fazer com que esse número se lasse de 47 para mais de 400 neste mês nós devemos passar de 700 famílias atendidas com esse programa e aí não é a sexta ela vem desse programa as empresas doam para a prefeitura e a prefeitura repassa para essas famílias mas isso está chegando aqui no território graças à articulação da rede Brasilândia Solidária para ir adiantando a minha fala eu queria registrar que nós não temos nenhuma perspectiva de curto médio prazo que a região da Brasilândia se recupere da situação que foi colocada porque uma boa parte dessas pessoas que viviam nesses empregos precários nós estamos falando aí de quase 60% da população economicamente ativa elas não retornarão mais para empregos formais porque o mercado de trabalho cada vez mais é excludente com esse praticamente um ano de trabalhos remotos muitas das empresas fizeram adaptações para que uma boa parte dos seus trabalhos tivesse uma automação tecnológica muito maior onde essa população não consegue acompanhar então a tendência de nosso território é nos próximos levantamentos em vez de nós termos 41% da população com trabalho formal é a gente chegar a 30 35% apenas e é em torno de 70 65% da população está no mercado informal então com isso nós passamos também a atuar para buscar alternativa de geração de trabalho e renda e aí é onde entra um trabalho do núcleo de trabalho e renda da rede brasileira solidária também para que a gente possa trabalhar pensar em alternativas de economia solidária cooperativismo como uma alternativa para um território igual da Brasilândia uma pena que os governos não desenvolvem nenhuma ação de apoio para essas iniciativas que geram muitos empregos nós temos um cálculo que na Brasilândia nós poderíamos ter entre 200 e 300 pessoas trabalhando de forma regular com reciclagem se a prefeitura desse o mínimo de estrutura para que essas pessoas pudessem se organizar para que essas pessoas pudessem da mão dos atravessadores e pudessem comercializar seus produtos de forma correta mas a prefeitura prefere fazer coletar esse material que poderia estar sendo reciclável pagar para aterrar e gerar um grande dano ambiental para toda cidade para todo o país em vez de apoiar iniciativas de reciclagem nós temos muitas mulheres que perderam os empregos que trabalhavam de costureiras que poderíamos desenvolver grandes projetos de economia solidária e cooperativismo na área de corte e costura mas não apenas um corte e costura de retalhos de tecido de tapetes nós poderíamos ter através de pequenos incentivos dos governos ter dois três meia dúzia de estilistas de modelistas que pudessem ser contratado pelo poder público para dar o suporte para que nós pudéssemos produzir roupas para que pudessem ser comercializados nos grandes centros comerciais nas lojas de grandes marcas porque uma boa parte dessas roupas comercializadas nessas lojas de marcas elas são produzidas por essas mulheres periféricas elas são costuradas por essas mulheres periféricas mas que infelizmente a mão de obra delas elas trabalham de forma explorada pelo grande capital e quem ganha é apenas poucos com a produção de muitos cada vez mais se industrializa esta produção e essas pessoas vão ficando à margem sem possibilidade de concorrer e de ter uma vida razoável nessa condição então com isso eu estou querendo colocar que nós precisamos enquanto sociedade entender que o povo trabalhador ele só tem a si próprio nesse momento nós não temos um estado que ajuda nós não temos um estado que apoia nós temos um estado que ajuda o opressor nós temos um estado que oferece as benécias ao capital o sistema financeiro e as grandes multinacionais mas as iniciativas populares que gera renda que gera alimentação de qualidade haja visto o que acontece hoje com a agricultura familiar seja os agricultores que produz o alimento que nós comemos está largada a própria sorte no momento que as prefeituras pararam de comprar a alimentação por conta da merenda que foi suspensa não está tendo aula esses agricultores ficaram sem condição de sobreviver e esses pequenos produtores que seja na agricultura que seja no comércio que seja na indústria que seja no serviço que são os grandes geradores de trabalho e renda entendeu então mas nós por um outro lado esse momento também é um momento que a solidariedade da Brasilândia cresceu nós nos fortalecemos nós não somos coitados não precisamos de caridade nós só queremos que o Estado nos trate com respeito e dignidade e nos dê o que é justo nós não queremos favor nós queremos justiça porque se o povo da periferia for tratado com justiça nós não precisamos da ajuda de mais ninguém porque nós somos capazes de trabalhar de produzir e de viver desde que nós não sejamos vítimas do Estado do Estado que nos oprime e que oferece mecanismo que seja mecanismo legal porque o que nós estamos vendo nos últimos dois, três anos o Estado através do Congresso através dos governos é criando leis que propicia as condições legal do grande capital explorar o trabalhador ou seja então é uma exploração legal legal mas imoral e é isso que nós na periferia não aceitamos e vamos continuar lutando para que tenhamos dignidade eu não sei ainda quanto tempo eu tenho de fala muito obrigada Fábio que bela apresentação você falou exatamente 31 minutos conforme combinado muito bem obrigado muito bom ouvir de você saber mais sobre a rede Brasilândia Solidária mas enfim já temos algumas perguntas queria agradecer você pela sua apresentação lembrar os participantes que as perguntas estão sendo colocadas no chat aqui desse aplicativo então por favor vocês podem colocar perguntas para o Fábio e para gerar que vai fazer a apresentação dela agora seja bem-vinda Gerard a palavra está com você não esqueça de desmutar o microfone isso ok tá ok eu te aviso quando o seu tempo estiver terminando ou fica tranquila com relação a isso tá por favor é que normalmente aparece também o tempo na telinha mas nesse aqui não tá aparecendo e aí então eu preciso de ajuda mesmo boa tarde a todos e a todas os não indígenas que trabalharam para ter esse momento também o o plural em Guarani os que trabalharam para isso acontecer de forma técnica de forma de papeladas burocracia essas coisas todas né e agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha experiência ou da nossa experiência quanto um povo indígena né quanto comunidades indígenas aqui na região de Parelheiros em relação a esse momento né nas nossas vidas e aí muito agradecida mesmo pelo espaço e por esse contato e antes de mais nada também quero dizer que fiquei bem feliz de ouvir né a fala de um Chondaro né de Ruá a gente chama Chondaro né para os nossos guardiões assim né de homens que estão ali prontos para lutar para defender o outro para pensar em estratégias num momento de perigo num momento de luta de necessidades né da comunidade o que fazer ou como fazer né então o Fábio é como um Chondaro de Ruá assim e muito feliz assim gostaria de dizer parabéns também pelo relato e pela experiência de vida né dessa rede solidária aí desse movimento de luta mesmo né da Brasilândia que é a cidade aldeia no meio de São Paulo muito bonito e muito forte assim a luta né e de todos os outros que fazem isso também muito feliz de ouvir e é sempre bom ouvir e saber que tem muitos Chondaro na cidade e que também tem Chondarias né que são as mulheres é daí depois disso então eu sou a Djerá Guarani Djerá Guarani é como teoricamente um nome artístico como eu falo mas meu nome de verdade é Djerá Potamini e tem um nome também em português que é Giselda Perigilima e quando as pessoas pegam meus documentos e acham que tá errado né é Giselda não é Djerá e aí eu explico que no meu RG CPF e todos os outros documentos que tem de Djeruá todos eles estão como Giselda Perigilima que o meu pai não sei como por onde que achou esse nome mas que é como um apelido assim e aí então como na aldeia tem muitas Djerá eu me apresento como Djerá Guarani pra ficar mais fácil e aí eu sou a Djerá então moradora aqui da aldeia Calipetã que recentemente fez sete anos de idade essa aldeia nova que tá dentro do território que também chama Tenandeporã como uma das aldeias mais antigas desse território que também então chama Tenandeporã onde eu nasci e aí então a aldeia Tenandeporã e a aldeia Calipetã é é é o mesmo é a mesma aldeia na minha cabeça na cabeça de todos os outros líderes e das comunidades nas duas aldeias e aí a gente faz parte a gente eu falo porque enfim tem homens e mulheres na equipe de liderança e eu entrei sozinha quanto como mulher né figura de liderança né mulher e tal em 2008 e até hoje faço parte dessa equipe de lideranças que tem jovens dos dois gêneros também e aí hoje eu tô vivendo o quarto ano da minha vida o qual eu desejei muito pensei bastante mentalizei bastante quando eu fui quando na verdade eu tava juntando coragem pra falar com os homens que eram lideranças naquela época em 2008 com a ideia de criar um conselho guarani e aí eu não falei dessa ideia pra eles naquele momento mas a minha uma das minhas ideias muito certas pra mim por várias questões era de viver essa vida que eu tô vivendo agora que é de ter de poder viver na aldeia que eu nasci e agora isso pode ser pode e foi estendido pra aldeia nova que eu tô há sete anos que é viver sem a figura cacique não temos mais cacique nesses dois territórios Calipete e Tenondé e aí no lugar de cacique então a gente tem a equipe do conselho guarani e aí fizemos muitas mudanças no início tivemos bastante problema porque as pessoas nas aldeias guarani todas estão muito 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 acostumados a seguir a aldeia a seguir a vida com essas figuras né e quando nasci na Tenondé porã ainda tinha além do cacique além do vice-cacique tinha cabo e capitão e eu ainda sem ir pra escola de Juruá já achava o som estranho assim cabo capitão não era parecido não era parecido com nenhuma outra palavra cacique vice-cacique também mas cabo capitão era uma coisa que mexia bastante com o meu imaginário enfim e aí o tempo foi passando e essas figuras foram sumindo mas enfim até há pouco tempo então tinha cacique vice-cacique e hoje então a gente está como eu disse vivendo o quarto ano sem essa figura cacique e aí eu faço parte dela e daí então meu trabalho político ela está mais voltado para a questão de fazer a mediação da cultura do Juruá né é da de o que vem de fora para dentro da aldeia ou o que o que está se pedindo dentro da aldeia que vai para fora assim né a gente fica pensando o que é bom o que não é bom até onde que é bom usar até onde que não enfim e aí o meu o meu papel é bastante também nesse sentido porque ainda que o povo Guaranímbial meu povo tenha sido um dos primeiros povos um dos primeiros dos primeiros povos a fazer contato com o povo não indígena e a ainda que a gente tem internet na aldeia que tem escola na aldeia que tem postinho de saúde que a cidade seja tão próxima o povo Guaranímbial em sua grande maioria é muito Guaraníse a maioria não fala não desenvolve não tem desenvoltura para falar português e isso é uma das coisas que me motiva muito também no meu trabalho político e cultural enfim e aí então eu fui uma das primeiras da minha geração a ir para a escola com 11 anos na qual eu não sabia falar no momento da minha vida em que eu não sabia falar uma palavra em português eu sofri muito porque a língua dos Jiruá de vocês é muito difícil a língua é super fácil mas o português barbaridade como dizem eu desisti várias vezes da escola mas a minha primeira professora a Maria Inês Machado era muito boa pedagogicamente ainda que fosse numa pedagogia mais antiga o qual é super criticado hoje de fato concordo ela conseguiu alfabetizar uma indígena com 11 anos no primeiro ano de contato então de janeiro até agosto já consegui escrever o esquilo foi pegar coquinho o Ivo pegou o navio coisas do tipo enfim daí hoje eu tenho quase 40 anos e aí então por conta disso eu tenho essa posição na equipe de liderança de fazer mediação de traduzir ou de pensar projeto de escrever enfim e aí outras pessoas também me acompanham nesse trabalho e outras pessoas às vezes ficam mais com uma parte mais interna de aconselhar ou de cuidar de família de jovens que estão com problema e tal mas de um modo geral isso tudo também faz parte do nosso trabalho e aí um outro trabalho que me fez até pra corrigir um pouquinho não que isso seja ruim e tal mas como eu fiz pedagogia e tal de fato as pessoas que vai e faz pedagogia são professores ou que faz são os que querem seguir essa carreira mesmo mas eu particularmente eu senti em um momento da minha vida que a frase dos Juruá que até pra mim também fazia muito era muito de fato parecia verdade que pra você fazer a diferença você tinha que estar dentro do negócio acontecendo dentro da comunidade ou fazendo parte daquela coisa que tá acontecendo mas daí então na verdade pra mim eu senti que pra fazer a diferença eu tinha que sair da escola tinha que deixar de ser assalariada pra fazer a diferença de verdade e aí então tendo a pedagogia e tendo vivido tantas experiências pra mim era mais forte sair de tudo isso pra levar pra comunidade pras pessoas da aldeia o quanto era de fato tranquilo assim de de estudar a cultura do Juruá de conseguir decodificar os códigos da cultura do Juruá em algumas partes ou em algumas realidades como a questão das leis dos direitos constitucionais e etc mas que você ser você mesmo dentro do conhecimento da sua cultura no desenvolvimento no fortalecimento e tal e aí então pra entrar na questão da pandemia na comunidade eu acho que é algo que na verdade ficou fortalecido pra mim também porque daí quando eu saí da escola eu falei pros meus colegas que ficarem pra todas as outras lideranças isso que a escola essa ideia né de que tem que ir pra escola pra ser alguém na vida havia estragado muita coisa dentro da aldeia porque pra cultura Guarani então você é alguém desde a barriga não quando você vai pra escola não quando você tem um diploma não quando você fez mestrado doutorado é bacharelado ou fez faculdade ensino superior né e aí então a escola quando entra na aldeia nas aldeias indígenas talvez de um modo geral ela atrapalha bastante as concepções né do que é ser do valor do ser humano né do valor de você nascer nessa terra e aí então quando eu saí da escola já falava muito sobre isso a escola também tá tirando a nossa autonomia porque todo mundo tá indo pra escola achando que a escola é a salvação só que a escola não é mais a salvação não é mais adequada não tá tomando não tá dando conta de tantas coisas pro próprio povo de Ruá do qual a gente tentou copiar ou tá tentando copiar então imagina pra gente né e aí então a minha ideia era falar pros jovens era chamar os jovens pra falar tudo bem a gente pode aprender a ler escrever e tal ser bem descolado na cultura do Ruá nesses conhecimentos mas tem que aprender a plantar feijão tem que aprender a plantar milho tem que aprender a identificar as fases da lua enfim não podemos deixar de se conectar com o nosso mundo real Guarani lembrar que tá muito no meio desses conhecimentos de terra natureza água de que você não precisa ir pra escola pra saber que você tem que respeitar a natureza e tudo que tá nela enfim e aí então quando a gente começou a ouvir quando essa situação também estourou na aldeia via os mais velhos através dos mais velhos a gente ficou bem com medo assim muitos ficaram realmente desesperados porque temos ainda no nosso território nesse território de parelheiros que hoje tem 11 aldeias pessoas que tem mais de 80 anos que se lembra de outras épocas de pandemia daí como Pedro Vicente que é um querido que o Américo que tá aqui que é um dos curadores né dessa programação conhece não sei se se lembra que é o Pedro Vicente que é um Guarani super super muito 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 sábio assim é sabedor de muita coisa e ele me ensinou muita coisa me ensina muita coisa assim e ele por exemplo já tinha me falado antes dessa pandemia agora da memória viva dele de histórias de momentos que a comunidade lá no Paraná que ele nasceu tinha passado por pandemias e aí uma vez ele já tinha me contado que quando ele tinha 8, 9 anos passou por esse negócio como ele fala é a que é uma doença feia que mata quase todo mundo né que era justamente essa pandemia e aí então ele já tinha me falado de histórias quando menino então que acordava na aldeia e via ouvia as crianças outras chorando e de repente quando olhava o quintal das casas na aldeia via corpos corpos nos quintais e que quando adentrava a casa da tia e tal viu a tia e o marido da tia mortos e que a filhinha tava ali quase morrendo e que nessa época ele tinha perdido o avô a avó enfim era um relato bem horrível assim sabe e aí ele falava ele falava pra mim e pra outras pessoas também não sei porque eu consegui viver porque eu também fui pego por esse ativo e aí eu tinha muita tosse muita febre doía o meu peito e tal e aí ele falou uma outra vez também que teve o nosso corpo enchido de ferida e tal que acho que era enfim uma das outras doenças aí que passou pelo Brasil também né e passou por outros países que foi também mundial assim e aí quando a gente ouviu falar então dessa pandemia aqui a gente ficou com muito medo porque a gente tava muito próximo da cidade a gente ainda é bem guarani temos a nossa língua materna ainda que esteja muita coisa mudada ainda que a gente já tem escola com essa concepção na cabeça de muitos pais que tem que ir pra escola pra ser alguém na vida e tal como eu disse a maioria dos guarani não quer sair da aldeia os jovens não querem sair da aldeia a maioria tem dificuldade pra falar em português ainda que saiba escrever e ler às vezes e aí a gente é muito guarani em muitos aspectos fumamos nosso cachimbo eu sou casada com o Juruá mas nunca quis sair da aldeia e se um dia ele colocar pra mim que eu tenho que sair da aldeia a gente se separa com certeza não vou conseguir morar na cidade enfim e aí a gente ficou com muito medo de pensar então essa pandemia vai vir vai fazer a mesma coisa como as histórias que o Pedro Vicente nos contou que nos contava e tal e aí parou tudo para a escola para o CC a escola estadual que atende do primeiro ano até o terceiro ensino médio o CC que é o centro de educação infantil indígena que é da secretaria municipal da educação e que atende as crianças não sei porque se fala assim mas é assim de zero a cinco anos não tem ninguém de zero ano mas é assim que fala e aí parou tudo a aldeia se recolheu ficamos muitos dias pensando como vai ser enfim com muito medo mesmo e aí a gente teve toda uma experiência diferente que eu vou dizer para vocês que é claro é claro não essa palavra eu também não gosto certamente ficamos então com muito medo numa tensão e aí teve as coisas ruins mas também teve as coisas boas e aí então particularmente para mim por exemplo as partes boas é que a gente também de fato pode vivenciar e ter nas nossas vidas de forma muito concreta que existem muitas pessoas boas mesmo nesse mundo que se preocupam com o outro mesmo quando não está diretamente com esse outro mesmo quando não está diretamente morando convivendo passando as coisas com esse outro que no nosso caso seria com uma aldeia com uma comunidade com um povo indígena e aí então a gente teve muito apoio também de cestas básicas de produtos orgânicos de produtos de limpeza pessoal enfim de outros tipos também né e aí então da organização de civis mesmo né do pessoal de comunidades de parceiros de amigos também tivemos de instituições tivemos apoio do crais né e da funai da comissão guaraní grupá que é a nossa organização mas que a gente nem precisou usar pra gente porque a gente recebeu e ainda recebeu bastante doação e aí então a gente ficou em algum momento a gente ficou meio confuso também porque pra mim dirá a maioria das pessoas que tem um coração bom de diruá de fato tá no mundo aí fora desse mundo dos ricos né das pessoas que tem mais dinheiro as pessoas quanto mais humildes são mais inteligentes são então mais boas são por isso que rolou um pouco de confusão também porque a gente sabe que muitas pessoas desse grupo também votou no cacique do Brasil que a gente não concorda e que a gente não concordou e acho que não vamos concordar não porque a gente tem muito apoio de diruá né mas enfim é claro que às vezes certamente às vezes a gente se recusa né como há três dias atrás chegou um casal na minha casa que queria fazer um site de artesanato pra ajudar principalmente nessa época da pandemia e tal e ela a esposa me parecia uma pessoa coerente assim nas falas no jeito de pensar as coisas mas rapidamente o marido se entregou ali quando começou a falar mal da Dilma do Lula da questão né de que as escolas de diruá na cidade estavam ensinando os filhos a ser gay não sei o que e aí eu falei não tem mais conversa vocês podem voltar pra casa de vocês tá obrigada tá tudo bem vamos ficar bem mas a gente nunca mais conversar com você e aí foram embora mas enfim e aí então essas coisas boas que teve foi esses apoios que a gente ainda tá tendo e tanto tivemos e tanto a gente tá tendo que a partir do nosso apoio a gente também pode ajudar várias outras aldeias no litoral no litoral sul principalmente a gente pode distribuir também pros jurar em torno né na vizinhança de cestas básicas de verduras de roupa que nem era pra se doar mas a gente recebeu várias vezes deixávamos cinco dias enfim guardados e depois chamávamos chamamos né na verdade os jurar os amigos as amigas aí do entorno periférico também pra distribuir enfim daí foram essas coisas boas e uma das coisas boas foi também então que ao mesmo tempo que então parou o que tava funcionando na aldeia de forma rotineira e tal como a escola e como o Ceci daí isso parou e aí toda a aldeia se organizou também de forma natural e uma das coisas que aconteceu acho que foi super bonito assim que no início que as escolas essas partes que independentemente de qualquer coisa também oferece uma alimentação diária né de café da manhã de almoço de lanche e de janta parou as pessoas né as pessoas da equipe de liderantes principalmente mas pessoas só da comunidade também topou se organizar pra gente fazer almoços coletivos com pessoas diferentes todos os dias e foi um momento incrível assim que as pessoas mesmo os que falavam eu não sei cozinhar mas eu vou tentar eu quero ajudar então essa solidariedade interna também de se fortalecer foi super bacana e aí depois só que quando a gente teve a notícia dos primeiros positivos na aldeia foi alarmante assim foi assustador então a gente teve que parar e se resguardar mesmo cada um na sua casa mas os guarani a gente foi bem na visão talvez das orientações dos profissionais da área da área de saúde a gente foi bem responsável talvez e a gente ainda é bastante porque a gente às vezes tá com máscara e tal usando gel também mas daí de repente aparece alguém com cachimbo e na cultura o cachimbo roda na mão de todo mundo na boca de todo mundo e a gente tá com máscara e tal mas daqui a pouco o cachimbo já rodou pra todo mundo a erva mate e aí teve tudo isso e tem tudo isso ainda mas no final de junho mais ou menos pro início de julho a gente teve 235 positivos teve mais até agora por exemplo a informação que a gente teve que é de 1.200 guarani aqui no território em 11 aldeias mais de 90 pessoas deu positivo e agora ainda a gente tem pessoas internadas no CECI que é em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde com o Postinho da Aldeia que tem também o apoio da Fundação Casa que trabalha também com a questão da saúde aqui no território enfim daí o Américo aqui perguntou da questão efetiva da FUNAI e tal eu diria que na verdade pra nossa região aqui não foi nada efetiva assim primeiro porque a FUNAI pra quem não sabe a FUNAI a Fundação Nacional do Índio ele está mais para lá do que para cá porque no governo anterior já não estavam lá essas coisas mas a gente tinha um diálogo era possível dialogar era possível dialogar sem grandes transtornos até porque de repente não ia rolar rápido mesmo o que a gente estava pedindo mas a FUNAI atualmente ela está muito desmartelada como dirou a fala ela está completamente longe daquilo que possa se imaginar como um apoio que é Fundação Nacional do Índio então vai apoiar efetivamente os povos indígenas né pra gente pra nossa região isso não aconteceu muito o que aconteceu foi por exemplo que aqui na CTL de São Paulo a gente tem não só pessoas que não se colocam só como funcionário público mas que também são parceiros né da FUNAI assim e mesmo sem apoio lá da Secretaria da FUNAI lá em Brasília e tal na sede de Brasília que é onde está o presidente atual né que a maioria dos indígenas não concordou mas ele foi colocado lá pelo governo atual e ponto acabou essa FUNAI da CTL e tal recebeu o o chamado do CRAS por exemplo aqui de Parelheiros né que é o CRAS que é onde geralmente assistentes sociais trabalham com a questão né dos adolescentes e do atendimento né as populações carentes nos seus direitos né como a bolsa a bolsa família salário maternidade dessas coisas e aí então o CRAS liga para a FUNAI da CTL aqui de São Paulo e fala tem 100 150 cesta básica aqui dá para entregar então eles vêm entrega ou apoia a Secretaria da Igualdade Racial da Secretaria do Estado para entregar então é meio que foi meio que só nesse sentido assim mas propriamente institucionalmente a oferta de cestas básicas ou a oferta de qualquer suporte para a área de isolamento né que foi feito não sei se eles não deram assim e a gente sabe então que não é culpa desses funcionários que estão em pontos estratégicos espalhados nos territórios onde se encontra as aldeias indígenas mas porque o presidente enfim atual não está nem aí eu não consegui ler outra pergunta aqui mas o CECI que é o Centro de Educação de Cultura Indígena ela foi a gente concordou a comunidade concordou para que ela se tornasse o ponto de isolamento das pessoas que davam positivo nas testagens né e aí então em vários momentos de no final de junho até julho a gente teve ele lotado e eram os dois CECIs tanto na aldeia Tenondé Porão onde eu nasci e na Curucutu a sete quilômetros e aí então ainda agora tem pessoas internadas mas já não nesse número alarmante de muitas pessoas acho que tinha 37 leitos na Tenondé e teve momentos aí durante essa pandemia que não tinha vaga para ninguém e aí depois isso foi diminuindo e até a pouco tempo ficamos acho que dois três dias zerados nesse CECI e aí os guaraní assim como os Jiroá também de ficarem nessa posição de isolamento então começam meio a surtar também porque na aldeia então teve quase 100 positivos mais 1.200 pessoas daí desde o início até agora o que a gente sabe o que a gente sabe não concretamente a gente teve três perdas dois idosos e uma criança e aí depois ninguém mais fica tão doente são esses ditos ansitomáticos que eu não sei falar direito e aí então as pessoas naturalmente começam às vezes esquecem que a gente está nesse momento e aí muitas aldeias dessas 11 aldeias começaram a viajar para outras aldeias que é uma questão da cultura guarani muito forte de visitar os parentes todo mundo tem parentes espalhados para todo quanto é lado e aqui no Brasil a gente tem guarani em seis estados Espírito Santo Rio de Janeiro São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul e aí então algumas comunidades começaram a viajar para essas aldeias dos parentes e quando no retorno começaram a atestar positivo também e aí então o Ceci lotou de novo a semana retrasada uma aldeia quase inteira a brilho do sol que já está aqui no município de São Bernardo que é um número menor de comunidade mas todas as pessoas que lotaram a van que foram visitar uma outra aldeia no litoral voltaram todas positivas foi um momento então que a Secretaria Municipal da Cultura perdão a Secretaria Municipal da Educação queria que o Ceci esse espaço que foi usado pensado e que foi na verdade usado e está sendo usado como contenção para os positivos queria que o Ceci voltasse com 20% do seu funcionamento com criança e aí a gente liderança eu quanto liderança falei para uma das pessoas da Secretaria de Educação Municipal falei nossa muito inteligente esse pensamento de vocês absolutamente coerente porque a gente não odeia de fato então vamos escolher as crianças que podem ir ou não podem ir isso vai ser super tranquilo a gente vai deixar os pais as mães bravos e tal mas é tranquilo e é mais tranquilo ainda a gente pegar todas as pessoas que estão internadas no Ceci jogar para fora para que o Ceci funcione 20% pode deixar a gente vai fazer o que vocês estão pedindo mas de forma irônica é claro e aí a gente falou para eles é impossível fazer isso primeiro porque o ano já acabou e aí qualquer atividade pedagógica que tenha tido um planejamento e tal não sei o que não aconteceu o ano inteiro praticamente fica agora no finalzinho que não vai acontecer pelo amor de Nanderu e a gente enfim não está nessa situação também de folga como o Bolsonaro mesmo falou em outros momentos que índio fica deitado na rede ou fica olhando para as estrelas e tal a gente não tem isso na verdade na aldeia então voltando para minha tentativa de falar com vocês como no início da fala é que todo o meu trabalho nessa coisa de abandonar a carreira de docente de ser categoria F então uma estabilidade de segurança maior que eu poderia facilmente me aposentar nessa vida mas eu decidi estou muito orgulhosa de mim mesmo me sinto muito feliz porque eu não sou mais funcionária pública principalmente do estado e aí meu pai e minha mãe conseguiram viver e conseguiram criar tantos filhos deles mesmo e até de outras famílias sem ter salário então eu Guarani tendo quase 16 mil hectares tenho que conseguir viver e aí o que eu estou vivendo hoje é isso a pandemia veio a gente teve todo o transtorno e isso também fortalece o meu argumento para os mais jovens está vendo numa situação dessa se a gente não tem apoio dos Jiruá ou se a gente enfim é proibido de sair da aldeia de entrar enfim numa outra situação a gente poderia morrer todo mundo de fome igual Jiruá na cidade ainda que estivéssemos numa terra fértil por exemplo se a gente deixar de aprender a plantar de lidar com a terra a gente não vai mais ser Guarani e aí então no primeiro momento as pessoas estranharam bastante muita gente me falou na aldeia nossa você estudou bastante para abandonar tudo assim do nada e aí eu sempre explico para eles na verdade eu não estou abandonando eu só estou tentando mostrar para as pessoas isso que a gente pode estudar a cultura do outro mas a gente pode continuar sendo a gente mesmo e que carpi plantar recuperar nove tipos de milho Guarani num território que ficou mais de 70 anos sem ver isso recuperar 50 tipos de batata doce faz sete anos que eu não compro uma batata doce da cidade tudo isso é muito lindo e é muito bom também não tem nada de errado então de repente a dirá que tem faculdade não sei o que aparece na multidão lá da aldeia com bota de borracha com facão com inchada e as pessoas ficam meio assim mas hoje então agora tem um monte de jovens comigo que está inserido nesse mundo tecnológico que manja bem no mundo tecnológico e tal mas que está aí junto comigo e já plantamos muitas árvores frutíferas nativas jussara e toda essa comida de mais curto prazo que vai alimentar o nosso corpo e na cultura Guarani não só o nosso corpo mas o nosso espírito também né e aí então pra continuar lutando e resistindo né e a gente está resistindo aí há mais de 500 anos nessa realidade Oi acabou o tempo né acabou o tempo muito obrigada pela sua apresentação a gente podia continuar aqui por muitos mais minutos e você também acabou respondendo né duas perguntas que vieram pelo chat que foi uma pergunta sobre o FUNAI né e sobre o Ceci então tudo bem você estourou o tempo mas já contemplou as duas respostas que foi muito bom já inventou já estava no contexto da sua fala eu acho que as respostas também foram muito bem respondidas as perguntas foram muito bem respondidas então eu vou fazer agora a gente tem ainda nem 40 minutos de mesa né mas a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram eu vou fazer duas delas para o Fábio tá me ouvindo tá me ouvindo Fábio estou sim tá eu vou juntar duas perguntas aqui que elas são um pouco parecidas uma do Hamilton Faria que ele pergunta né todo o trabalho da rede Brasilândia solidária trouxe uma nova qualidade das relações interpessoais e na vida comunitária e uma outra pergunta que complementa essa é a comunidade se fortaleceu na sua convivência e ainda acho que uma outra que você pode responder também nesse contexto Fábio se a Brasilândia solidária se ela deve continuar no pós pandemia e se sim de que forma qual formato então agradeço as perguntas então a rede Brasilândia solidária ela trouxe ela teve um papel objetivo ali de respostas imediatas mas também ela teve um papel muito importante de reaproximar a Brasilândia a Brasilândia como ela é muito grande territorialmente e uma população também muito grande são mais são 312 mil habitantes então quem está no extremo do distrito nem sempre tem muito contato com quem está no outro extremo e o trabalho da rede Brasilândia solidária nós um dos grandes esforços que nós fizemos foi fazer conseguir olhar a Brasilândia como um todo e não fatiado porque ela é dividida por bairros então são 37 bairros Jardim Paulistano Jardim Guarani Jardim Vista Alegre por aí adiante e aí um dos nossos esforços foi olha aqui não tem divisão de Brasilândia a Brasilândia é uma coisa só entendeu então isso fez com que quem está no extremo conseguisse dialogar mais com quem está no outro extremo quem está mais na região central da Brasilândia então isso potencializou o distrito então a gente começou a ter criar possibilidades maiores a partir do momento que nós estamos olhando ela por inteiro e a própria os moradores todos os moradores começaram a ver no seu próprio território possibilidades ou seja no momento de maior dificuldade foram os meus vizinhos que olharam para mim ou seja então essa questão da solidariedade dentro do próprio distrito isso foi uma coisa que aproximou muito as pessoas e que sem dúvida trouxe um ganho nessa questão das relações da própria comunidade ou seja os moradores da Brasilândia se relacionando de uma forma mais propositivas entre si mas também trouxe um outro ganho esse muito efetivo também porque nós sabemos como funciona o poder público todos nós aqui em algum momento tivemos algum contato com o poder público que é a lógica das caixinhas então a saúde é uma caixinha educação outra e aí uma das questões que mais nos impressionou no momento inicial da rede porque uma boa parte dos integrantes da rede trabalham no território na saúde na educação na assistência e assim a gente quando ia se reunir quem era da educação não fazia a menor ideia do que quem era da saúde estava pensando de ações da pandemia nós não estamos falando só do agente de saúde do professor nós estamos falando do supervisor de educação com o supervisor de saúde ou seja pessoas que estão em cargos de coordenação do território do subprefeito com o supervisor de com o supervisor já chegava na reunião o subprefeito não tinha a menor noção do que a educação estava pensando naquele momento de ações com os alunos entendeu então como nós colocamos todos da educação da saúde da assistência da cultura dentro da mesma rede que nós junto com o morador junto com a liderança comunitária então eles terminaram tendo que dialogar e pensar e pensar ações conjunta e descobrir que era possível fazer muitas coisas juntas otimizando as ações olha a subprefeitura está pensando em fazer tal coisa olha mas a educação também está pensando em fazer alguma coisa no dia seguinte no mesmo território então por que não planejar e fazer algo integrado junto com a liderança que já está lá então essa questão de pensar o território eu acho que mais do que o território é pensar a família pensar o ser humano por inteiro e não por pedaço ou seja então eu tenho uma questão da família que está lá confinada ou tentando ficar confinada por conta das orientações mas eu tenho lá um idoso eu tenho lá um jovem eu tenho lá uma criança então não faz muito sentido pensar ações individualizadas eu tenho que pensar aquela família por inteiro então qual que é a proposta que eu tenho para aquela família então a rede brasileira solidária atuou sempre nesse olhar quando a gente tinha a ideia do internúcleos era para fazer com que todas as ações nossas fossem integradas ou seja se eu for fazer uma ação eu preciso perguntar para a saúde olha nós estamos pensando em fazer tal coisa em tal território o que é que vocês tem ali que a gente pode unificar na educação o que é que tem ali que podemos fazer juntos liderança comunitária daquele território o que é que já está sendo feito para a gente não ir lá e fazer o mais do mesmo entendeu como que a gente potencializa o que vocês estão fazendo o que qual é a maior dificuldade que a gente pode potencializar eu acho que isso trouxe uma interação no território e uma movimentação de diálogo que foi muito novo mas dessa questão colocada também sobre a rede vai continuar nós sempre desde o início dos trabalhos desde o segundo mês nós sempre ficamos colocando que entendemos que a rede ela é necessária para a Brasilanda e não para a pandemia e com esse entendimento o nosso objetivo é sim manter a rede isso já é uma questão consensuada pesquisa pelos integrantes nós estamos agora fizemos uma pesquisa com os 250 integrantes uma pesquisa onde foi encaminhada para todos os integrantes uma pesquisa um tanto quanto longa tinha acho que 35 perguntas sobre todo o histórico mas também sobre o que pensa o que pensa dali para frente está sendo sistematizado esses dados dessa pesquisa em mais 20 dias ela deve estar pronta feita a leitura desses dados mas os primeiros indicativos que nós temos é que a estrutura da rede ela deve estar voltada para pensar políticas públicas para o território seja como nós podemos ter uma rede que possa em momentos mais críticos fazer atuações pontuais de enfrentamento a questões pontuais mas que ela tenha uma característica de discutir políticas públicas efetivas para o território da Brasilândia para que quando tiver outras crises e o mundo ele é feito por ciclos de crises quando tiver outras crises a Brasilândia não tenha que novamente figurar no mesmo cenário que figurou nesta e nós só vamos conseguir fazer isso se nós conseguir efetivar ações de melhoria das políticas públicas fazer com que elas sejam integradas permanentes e estruturantes então um pouco isso muito obrigada Fábio pelas respostas agora a gente tem duas perguntas aqui para gerar uma é do Lucas Salles ele pergunta como a pandemia tem alterado o modo de vida Guarani de uma forma mais específica acho que você pode até dar alguns detalhamentos até do dia a dia e da rotina de vocês e como fica a memória com a morte dos anciãos outra pergunta que pode ser que pode contemplar essa outra é do Célio Turino que ele pergunta como tem funcionado a organização comunitária nas aldeias e não havendo cacique qual a composição do conselho mais mulheres do que homens são essas duas Gerar abre o microfone por favor ok tá daí rapidinho também antes estava escrito como que faz para conhecer os milhos as batatas doces daí eu ia pedir para você pode colocar no site para as pessoas verem no link o site da terra indígena Tenon Deporan que é tenondeporan tudojunto.org.br que é o site de turismo da terra indígena que mesmo se as pessoas virem podem conhecer um pouquinho e aí também se digitar aldeia calipetã ou tirar guarani aparece também muitas coisas sobre esse trabalho e pós o final da pandemia de forma organizada então podem todos os que quiser conhecer serão bem-vindos como vários outros foram bem-vindos para levar variedade de batata doce para levar milho e para fazer mutirão para plantar mais árvores mais nativas frutíferas enfim que é uma das coisas que a gente tem que fazer para evitar outras pandemias por exemplo que os mais velhos falam que tudo isso é por culpa de juruá ganancioso que está destruindo a natureza mesmo enfim daí eu acho que pontos bem específicos de alteração que teve no dia a dia das comunidades aqui das aldeias como eu tentei dizer antes para mim teve as coisas ruins mas também teve as coisas boas daí então alteração uma das alterações bem notável que teve é isso todos os dias segunda sexta-feira por exemplo tinha aulas na escola estadual e não sei se e aí de repente isso parou e aí então as famílias as mães principalmente os pais um pouco mas principalmente as mães tiveram que reaprender a lidar a conviver com os filhos todos os dias dentro da sua casa dentro da do seu da sua vida ali acontecendo de alguma forma também no seu no seu no seu jeito natural né porque quando os filhos iam para a escola a mãe continuava ali na casa cuidando dos menores cuidando de várias outras coisas e aí quando a escola para ninguém mais vai para a escola e em média as famílias guarani tem cinco filhos e aí então muitas coisas e aí entra as coisas boas então muitas coisas que se deixaram de fazer também por toda essa influência da escola começou a acontecer de novo que é então as pessoas dormirem e acordar juntos ali sem ter essa coisa de que por quatro horas por cinco horas os seus filhos ou essa sua filha esse seu filho vai ficar longe de você e aí então rolou tá rolando mais contação de história de todo mundo ficar junto como eu falo por aí muitos diruá tem nojo de piolho e tal né acho que o piolho é a pior coisa do mundo mesmo os diruá que já pegou piolho e tal ou que enfim tem bastante por aí mas que tem muito nojo e tem vergonha de falar que já pegou o que tem enfim mas daí para a cultura indígena não que as pessoas ficam com piolho caindo da cabeça né mas é muito comum as crianças pegar então o ato de catar piolho das crianças ou de um adulto mesmo quando não tem por exemplo é uma coisa muito bonita assim que acontece muita coisa naquele momento porque rola uma conexão de pessoa para pessoa e um chamego ali né um carinho um tratado ali que começou a acontecer com mais frequência de novo né enfim daí todas as outras questões boas que eu acho que vale mais ressaltar aqui nessa mudança da pandemia é claro que a gente não está certamente aliás a gente não está aqui falando ou eu dirá não estou falando que essa pandemia foi boa e que que tem que acontecer de novo e que está legal assim longe disso né a gente lamenta muito todas as perdas que se teve aí que está tendo né ainda na cidade de São Paulo para as famílias que perderam seus entes queridos e tal mas estou falando aqui da aldeia né da comunidade guaranita é que então teve essas partes boas para a gente mas não deixamos de pensar e acreditar na fala dos mais velhos que é isso né que isso tudo é uma questão de desmatamento no planeta assim né enfim e aí então para a gente que perdeu dois idosos para a gente isso é uma grande perda porque esses idosos essas pessoas que na aldeia são tidas são cuidadas como uma das partes da aldeia muito especial levam com suas memórias que eram vivas muita coisa que não não está não está gravado em nenhum lugar estava gravado aqui na cabeça e aí então é uma perda muito grande também né e aí a outra parte da questão da organização política eu acho que de um modo geral ele está muito equilibrado na questão de gêneros mas na calipetão nesse momento atual eu acho que tem mais mulheres ativas na liderança do que homem e aí porque todos os homens que a gente tem na equipe de liderança são muito conscientes assim do quanto de fato era equilibrado o mundo do homem e da mulher na aldeia antes da influência negativa da cultura do Jiruá como por exemplo é muito tradicional que os filhos homens também aprendam a cozinhar aprendam a lavar roupa aprendam a cuidar da casa aprendam a cuidar de crianças porque vão ser pais vão ser chefes de família e quando sua esposa tiver menstruada ou quando sua esposa tiver doente ou quando sua esposa ganhar uma outra criança quem tem que dar conta de tudo é o homem e aí a partir do momento da energia elétrica na aldeia de novelas de filme de seriado de qualquer coisa que aparece via essas grandes mídias da cultura do Jiruá quem faz tudo isso é sempre a mulher quem apanha ali é sempre a mulher quem sofre ali é a mulher falando especificamente desse mundo é claro sem menosprezar e sem deixar de pensar nos outros segmentos mas só dessa parte é isso todas as novelas que os guaranis assistem todos os dias quem está ali cuidando dos filhos problemáticos é sempre mais a mulher quem apanha a mulher quem serve a mesa a mulher quem vai para lavanderia a mulher enfim tudo isso causou bastante no mundo guarani então muitos jovens hoje tem vergonha de lavar louça porque acham que isso é coisa só de mulher e então consequentemente isso reflete também na questão da liderança de ser mulher então muitas pessoas eu enfrentei muitos problemas principalmente das próprias mulheres que já foram formatadas nessa ideia de que quem comanda quem decide quem sabe o que é certo o que é correto é o homem e aí então eu fui bastante impressionada nesse sentido de como assim uma mulher e tal pra que o que vai fazer enfim mas depois de dois anos mais ou menos de sofrer bastante de chorar bastante assim eu virei rapidamente um canal muito direto e muito procurado por muitas mulheres na aldeia e aí até hoje essas mulheres na equipe de liderança né as minhas parceiras colegas queridas e tal e agora a gente tem um dois três três aldeias que novas nesse território foi iniciada por mulheres sem ter também essa figura do homem que enfim da coisa patriarcal como dirá fala e que é o que vai resolver tudo né e a nossa nosso movimento a nossa luta não é pra ser melhor que o homem não é pra viver sem o homem porque a gente vive com eles a gente tem homens nas nossas vidas muitos queridos pais irmãos primos maridos namorados amantes e a gente quer continuar vivendo com ele é isso muito bom muito bom você trazer essas questões né que também são questões dos juruás né acho que hoje tá bastante bem sendo colocado né as questões dos homens e das mulheres e dos gêneros de uma forma geral né agora uma pergunta aqui pro Fábio eu acho que a gente pode encerrar nessas últimas duas perguntas é Fábio é uma pergunta do Célio Turino e depois uma pergunta do Américo Córdula tá é uma delas é se vocês têm organizado cooperativas de produção em confecções que foi uma das coisas que você até citou né confecções roupas enfim e nesse sentido em relação a pergunta também vem em relação ao fornecimento de uniformes escolares e se existe algum meio de compra direta por parte da prefeitura então acho que é uma pergunta bem específica em relação à confecção e a outra pergunta é como se dá a formação dos jovens para a cidadania alguma formação para a política eu não sei se dentro dos núcleos da rede brasilândia se tem algum núcleo voltado para os jovens né e para formação política a primeira primeira resposta é que não temos nenhuma cooperativa de produção de roupas de roupas de uniformes escolares apesar de nós entendemos que é uma grande alternativa mas vai de encontro aquela primeira fala minha da questão dos governos o governo prefere comprar de uma empresa privada né então seria razoável por exemplo que a prefeitura o estado como grandes compradores principalmente a prefeitura porque o estado não fornece uniforme mas que eles por exemplo abrisse a possibilidade de cooperativas serem fornecedoras de uniformes escolares por territórios então pegar o exemplo vamos comprar uniformes escolares para as crianças da Brasilândia em uma cooperativa da Brasilândia ou em uma iniciativa de economia solidária da Brasilândia ou seja não que necessariamente pudesse ser uma obrigação né para que a gente saia o poder público não é simples mas de abrir a possibilidade olha se houver produção nas condições que a prefeitura compra da iniciativa privada nós daremos a preferência da compra a cooperativa ou a produção em economia solidária do território da Brasilândia isso poderia ser aplicado em toda a cidade e você incentivar uma produção em rede em um período do ano você produziria para uniforme escolar e no restante do ano você produziria para outros outros tipos de roupas mas você teria a certeza que todo ano você teria uma venda garantida e com isso você garantiria a questão da sustentabilidade financeira porque você teria uma grande venda de público garantido mas infelizmente não é assim que funciona a prefeitura sempre faz uma licitação uma empresa única ganha sempre entrega três meses atrasado e sempre no tamanho errado aí no outro ano novamente se você acompanhar a mídia todo ano quando chega fevereiro e março é sempre o mesmo tema a prefeitura não conseguiu entregar uniforme para as crianças a prefeitura ainda não conseguiu entregar por quê? porque uma empresa só uma compra centralizada para a cidade inteira não exige nenhuma multa para a empresa quando não entrega no prazo por quê? porque beneficia o grande capital então é isso nós defendemos sim as iniciativas lutamos por ela e entendemos que ela é necessário a segunda questão sobre a questão dos jovens a rede brasileira solidária tem sim um dos núcleos um dos dez núcleos é o núcleo da juventude ele é muito interessante como não poderia deixar de ser numa rede com duzentos e cinquenta duzentos e setenta chegamos a quase trezentas pessoas nós temos um núcleo deve ter em torno de vinte e cinco jovens ou seja dez por cento da rede aproximadamente e aí eles atuam são jovens conscientes um dos papéis do núcleo da juventude era dialogar com os outros jovens do território então eles fizeram a ação de território e ir nas praças dialogar com os jovens tentar entender a lógica chegou um tempo que estava muito uma discussão que os jovens que ficavam na rua que levavam a doença que transmitiam a doença ou seja culpabilizando os jovens da periferia o que depois ficou comprovado e que não era verdade a maior parte das pessoas da Brasil que foram contaminadas foi no transporte público porque precisava ir trabalhar no centro elas ficam duas horas dentro do anjo lotado e aí foi o maior foco de contaminação um dos primeiros casos de óbito foi de uma mulher jovem negra que trabalhava numa padaria do alto da Lapa e certamente ela contraiu a doença ou no caminho do transporte público ou lá na padaria do alto da Lapa porque ainda tinha pouquíssimos casos na Brasilândia era muito raro os primeiros casos foi na região do centro expandido todo mundo lembra então certamente ela não contraiu na Brasilândia na casa dela com os vizinhos mas um dos papéis dos jovens muito importante era esse era esse não é esse de dialogar com os outros jovens do território de atrair outros jovens para dialogar nos seus territórios só aproveitando o gancho dessa pergunta ainda falando um pouquinho da rede um dos grandes desafios que nós temos é para que a gente garanta um mínimo de horizontalidade nessa rede né porque ela foi constituída de forma muito rápida e com muita diversidade então nós temos professores da PUC nós temos alunos da PUC nós temos funcionários das UBS das escolas temos muitas lideranças comunitárias temos muito cidadão e cidadão comum do território então como que a gente garante que essa rede ela não tenha um dono que ela não tenha alguém que dirija né que ela seja que ela seja diversa que ela respeite as diferenças então esse é um dos grandes desafios quando nós pensamos um pouco mais a médio e longo prazo de como a gente garantir que ela continue como ela é hoje ou talvez melhor um pouco mas nesse período nós garantimos que ela foi todas as decisões ela é tomada no internúcleo que ela tem é representante em todos os núcleos ninguém tem poder de veto ninguém tem poder de decisão absoluto então esse é um dos grandes desafios da gente trabalhar porque se nós queremos trabalhar a economia solidária cooperativismo precisamos também ter uma rede que seja horizontalizada e não verticalizada como é a nossa sociedade e nosso estado muito obrigada Fábio bom a gente está caminhando para o encerramento da mesa foram falas excelentes sobre o tema proposto então a gente vai a gente vai pensar aqui então em cinco minutinhos para Gerar a Gerar encerrar a sua a sua apresentação a Gerar está com a câmera fechada nesse momento Gerar você está ouvindo bom Fábio eu acho que se a Gerar teve algum problema técnico ela deve estar voltando você acha que poderia fazer Fábio então esses cinco minutos de encerramento pensando no tema proposto da mesa e para a gente ir caminhando para o encerramento por favor eu queria agradecer a todos e a todas que tiveram com nós nessas quase duas horas estamos completando foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês da Brasilândia falando um pouco da Brasilândia falando um pouco da rede Brasilândia solidária mas principalmente falando de uma possibilidade de um mundo diferente na minha concepção está provado que aquele modelo de sociedade que nós vimos construindo ela não tem como dar certo nós estamos num processo de destruição da natureza do individualismo aonde uma parte da sociedade entendeu que era possível estimular uma competição desenfreada aonde levou uma corrida ao poder a um poder que não tem necessidade a uma riqueza que não tem pra que e que o mundo ele foi feito pra ser de todos nós somos apenas uma parte desse mundo então nós precisamos respeitar a natureza nós precisamos respeitar o meio ambiente todos os animais eles são muito importantes para nossas vidas o outro ser humano ele é muito importante pra minha vida todas as mulheres são importantes pra mim todas as crianças e todos os idosos então se eles são importantes pra mim é uma obrigação minha cuidar deles cuidar do outro respeitar o espaço do outro saber que eu não preciso ocupar mais de um espaço que eu não preciso me preocupar com o meu espaço porque ele é meu então não preciso pegar um espaço pra reservar porque se um dia eu perder o meu eu terei outro não, eu tenho que deixar que aquele espaço que tá vazio algum outro que tá sem espaço irá ocupar garantir o mínimo que é o direito à vida o direito à alimentação o direito a uma moradia isto é direito sagrado nós temos que trabalhar não para ter duas moradias mas para que todos tenham uma moradia precisamos trabalhar para que todos tenham direito à alimentação e não que você tenha o excesso da alimentação para depois jogar fora está mais do que provado que o mundo já produz alimento suficiente para todos ou seja nós não precisamos produzir mais nós não precisamos desmatar nossas florestas para produzir mais alimentos precisamos apenas distribuir de forma adequada tudo que já é produzido o mundo não precisa de mais riqueza o mundo já é muito rico o Brasil é muito rico o problema do Brasil não é a riqueza é a distribuição da riqueza nós somos chegamos a ser a sétima economia do mundo ou seja nós somos uma potência econômica como que nós podemos estar pensando em construir alternativa para ir para outros outros lugares viver em outros lugares se nós ainda temos pessoas passando fome porque nós precisamos porque um ser humano precisa ter uma casa no Brasil uma na Europa nos Estados Unidos uma na África se ainda temos tantas pessoas morando embaixo das pontes então esse mundo não é possível o mundo possível é o mundo da justiça da solidariedade da fraternidade do amor então isso que faz sentido e para isso que nós estamos lutando obrigado e uma boa noite para todos nós que agradecemos Fábio foi muito bom ter uma mesa como essa falando de solidariedade acho que a pandemia nos forçou a dar luz nessa importância da criação e da manutenção de redes de solidariedade que a gente leve isso como aprendizado para a nossa geração e para as gerações futuras a Gerar infelizmente ela caiu ela não teve algum problema técnico mas acredito que também ela tenha conseguido expor tudo que ela gostaria para essa mesa ela caiu agora nesses últimos minutinhos e então eu agradeço a você Fábio a todos os participantes e desejo uma boa noite mas eu passo antes da gente encerrar eu passo a palavra para o Jair Obrigado Mariana queria em nome do Centro de Pesquisa e Formação do SESC então te agradecer agradecer a todos os convidados o Fábio a Gerar embora ela tenha caído a conexão dela não sei se acabou a bateria enfim que ela se prontificou a falar com a gente e acho que passou a mensagem todos os dois de uma forma muito consistente e interessante uma lição de vida para todos nós temáticas muito importantes acho que a gente precisa pensar repensar e olhar daqui para frente de uma outra forma e como a gente pode colaborar com tudo isso acho que todas as mesas que a gente tem acompanhado tem nos inspirado bastante então agradeço também a todo mundo que participou e ficou com a gente aqui e está participando do ciclo e lembramos que amanhã continua a partir das duas horas com o ciclo Metamorfoses e a gente terá amanhã a quinta mesa que a temática dela é violência resistência e outras formas de convivência a gente vai ter a mediação do Denis de Oliveira com a participação da Renata Carvalho e de Eliseu Soares Lopes é isso aí pessoal boa noite a todos obrigado por estar participando com a gente aqui ativamente e seguimos juntos amanhã boa noite a todos boa noite muito obrigado boa noite Sérgio obrigado Mariana obrigado Mariana obrigado Fábio foi muito bom obrigado a vocês obrigado a vocês muito bom aprendemos muito pra gerar também maravilhosa é que bom essa aglomeração final virtual tem sido melhor né verdade valeu pessoal valeu pessoal grande dia é isso aí obrigado obrigado bom trabalho pra quem vai continuar é isso aí boa noite gente tchau bom trabalho com Fábio